Hipnotiza, 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 hipnotiza A galera exalta o Curupira, o protetor da floresta Concorrendo ao item 9 A própria mãe natureza está nela Cunha Poranga Do Garantido A beleza da Vassoura Nossa, do Tabora, Maracacá e Cireiro, Coraça e Salva Puxa, tensa, cunha pra dançar O ritmo selvagem de guerra A flora amazônica simbolizando a chegada dela Iluminada pelos olhos e pinões do luar E a selva se perde na imagem mais bela E toda floresta Puxa, tensa, cunha pra dançar 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 Ela concorda o 29 Cunhão-moranga Do boi garantido Dança a parente em ti Dança na praixa do São José Dançou no Tamura, Maracaca E Cireiro por assim salvar Hoje a Deusa cunhão pra dançar Hoje é uma salvagem de guerra Cunhão-moranga do cantinho Iluminada pelos olhos O pilhão dos céus do luar E a selva se perde na imagem mais bela E toda floresta Cireiro na glória vermelha Tem a graça e a beleza dos ancestrais O corpo é todo um monumento E o perfeito movimento na luz do luar A Cunhão-moranga vai se desistar Por posear a Amazônia com Curupira O movimento da luz do luar A transformação da Amazônia A transformação dos lados da floresta Todos os deuses cruzados aqui na terra A praça e a sanguinha da glória de mulher Explode a galéia Dança Exuberante rainha, dança guerreira É guerreira, dança as belezas Exuberante rainha, dança guerreira O Correio do item nove, Isabela e Logueira Cunhão poranga do boi garantido a Cunhão poranga da natureza Exaltando Curupira Com a metamorfose da Amazônia em sua endumentária Nós vamos lutando a maracaxa e se ver o cura se salvar Hoje a Deus da Cunhão pra dançar E chamou selvagem de guerra Iluminada pelos olhos e pinões aves do luar E a selva de terra de memórdia, mas não há E toda floresta Primeira da glória vermelha E a grandeza e a beleza dos ancestrais O Corpo é tão bom no meio E o primeiro tempo no movimento na luz do luar Ela é o Corpo é tão bom no meio E a grandeza e a beleza dos ancestrais E você segue acompanhando aqui pela TV A Crítica e também a TV Cultura Pra todo o estado brasileiro É o garantido mostrando aí as sete lendas E a Isabela e Logueira que é a Cunhão poranga Concorrendo aí o item número nove Ela veio representando o sétimo espírito, não é isso Alan? Exato, ela vem representando a mãe da Marta Chega na arena Campeã, nossa Cunhão poranga, Isabela e Logueira E a Isabela tem uma curiosidade, ela faz pesquisa ela mesma Sobre a pintura corporal da etnia que ela vem representando E ela mesmo que escolhe Pesquisa os movimentos dessas tribos Pra poder vir e se apresentar com toda essa energia, com toda essa força A indumentária do Roberto Reis também Que é o mesmo artista da lenda amazônica Que inclusive sofreu uma transformação pra fazer referência à lenda Exato, você vê que na costeira da fantasia, agora tá aparecendo na tela Aparece o Curupira, há um mecanismo na costeira que esconde o Curupira Depois ele aparece quando ela vira de posta pro jurado Pra simular que o Curupira está andando com os pés virados pra trás Então isso é uma inovação que o Roberto Reis, que é o mago dessas informações Traz de novo pra Isabelle vir pra arena e dar o seu recado E com certeza